Esses são os famosos manjos do templo Shaori. Eles buscam a paz espiritual pelo domingo, assassinato com golpes. Eu já ouvi falar desses caras. Você pode agitar os braços e fazer caretas engraçadas de eles sem ficar em modas. Oh, meu irmão, pare! Isso é um palácio de Buckham! Espero que tenha lavado as mãos antes.